Por causa do contexto. Os judeus estão perguntando para Jesus quando ele vai restaurar o reino, quando é que aquelas coisas vão acontecer. Então Jesus está preso, em tese, ao contexto judaico. O contexto judaico. Por isso que ele não tem que falar da igreja. Até porque a igreja não existia ali. Ele disse, edificarei a minha igreja. Teologicamente, embora não seja unanimidade, mas há majoritariamente o entendimento que a igreja nasce no dia de Pentecostes. Então a igreja não está ali. Outra coisa, o arrebatamento da igreja, Vilela, é um mistério. Revelado a Paulo. Primeira Coríntios, capítulo 15, e verso de número 51, Paulo vai dizer que esse assunto do arrebatamento... Aí mandou bem, só que faltou esse argumento aquela hora. O tratamento da primeira ressurreição, que envolve a primeira ressurreição, e a glorificação dos vivos é um mistério. Então por isso que Jesus não contou para os discípulos no capítulo 24. Ou seja, tem um monte de coisa que Jesus não contou no capítulo 24. Segundo a questão, agora respondendo ao pastor César, ele deduz que todas aquelas pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro, são igreja. Se arrepende, use sua boa coerência e sua coragem para fazer o erro, proteger o acerto. E aí vai valer a pena, vai ser único. Tem que ser assim. Essa é uma dedução teológica. Não há um texto bíblico que diga exatamente isso. Posso fazer um pergunto em cima disso? Dessa questão? Pode. Mas o pastor já complementa? Então o pastor está dizendo o seguinte. O arrebatamento da igreja, após o arrebatamento da igreja, obviamente que o número de salvos vai ser zero. Porque afinal de contas... Como assim, velho? Após o arrebatamento da igreja, o número de salvos é zero. Aí a igreja vai reinar sobre quem? Sobre ninguém. Tá vendo? O povo é no cão, cara. Não entenderam nada. Vai ter zero o número de salvos, né? É que você tem que definir melhor essa palavra salvo aí, né? Não, arrebatamento. É que eu não nego que haja salvos da grande tribulação, né? Então... Então, mais uma contagem vai começar do zero. A partir... Como assim? A igreja vai reinar sobre ninguém. Vai ter ninguém nas nações, vai ter ninguém em Israel. Só no céu. Assim, todos os salvos foram arrebatados. Certo. Aí começa a grande tribulação. Aí alguém, de repente, desviado, porque o pessoal deduz isso. De repente, um desviado vai voltar... Alguém que sofreu, sofreu, e aí viu que realmente tinha parada, e aí vai destruir os judeus, né? Mas, de qualquer forma, alguém vai começar com esse alguém. Tá. Ele vai ter um período de... No máximo, sete anos. Ao meu ver, três anos e meio, mas no máximo, mais de sete anos. Pra começar uma obra de evangelismo, convencer o outro. Em um período de menos de sete anos, o resultado de conversão vai ser esse. Uma multidão. Claro, você tem internet hoje em dia. Você tem como viralizar. Antigamente, não tinha. De todas as nações, povos, tribos, raças e línguas serão salvas. Vai ser uma proeza que nem a igreja atual faz. Lógico, a igreja não tinha internet, carão. E daí? A igreja hoje que tem... Tem um número que ninguém podia contar. Não pode contar. E, segundo o pré-tribulacional fala, sem a participação do Espírito Santo. Olha o argumento que ele leu em algum livro antigo. O livro antigo fazer se dar esse argumento? Beleza, né? Os pré-tribulacionistas são loucos, porque eles pensam que em sete anos, os caras vão converter mais do que a igreja em milênios. Verdade, na época, né? Mas agora, se ferraram, né? Porque a internet, em um dia, converte mais do que séculos. Sinto muito, cara. Não contavam com a astúcia de Deus, ué. O santo não vai atuar nesse período. Ainda assim, vai ter... Não, é o pré que explica, eu não sei, não. Você tá colocando palavras na boca do pré, né? Não, tá bom. Não. Não sei o que você tá falando. O santo vai ser tirado. Talvez o pastor não diga isso, mas a visão pré, na sua maioria, diz que o santo vai ser tirado nesse período. Ou não vai atuar. Então, vê, o santo não vai atuar na... convencer, né? Não vai convencer ninguém. Não vai dar força diante da tribulação. Não vai ter dons espirituais. Não vai ter milagre, cura, não vai ter nada. Ainda assim, este número de salvos, esse povo que é de... É, porque são testemunhas. Eles vão usar referências, fatos passados e a tecnologia pra provar isso ali, né? Dá pra filmar, tem todos os relatos. Tudo que aconteceu nos últimos anos vai estar sendo registrado nos tempos de hoje. É fácil você provar e arrebatar sem precisar ficar fazendo milagre, magia, que depende da presença do Espírito Santo. E outra, o Espírito Santo ainda, é claro, tirou os arrebatados, tirou as cores, não degradei as cores centrais ali, né? A presença do Espírito Santo vai saindo cada vez mais e vai ficando vestígios. Mas o Espírito Santo, ele age, a igreja age, o Espírito Santo age na ausência do rei, do Messias. Quando sai o Espírito Santo no meio do povo, é porque o Messias em si está voltando, né? Binarizando as expressões que até então estavam ficando o Espírito Santo, porque o rei foi morto. Como a Bíblia costuma usar o termo, né? Como a areia do mar, o número incontável, vai se converter em uma coisa num período tão curto. O Espírito Santo, ele age como usando o acaso. Você matou o rei que ia resolver, explicar como, porquê e onde, o Espírito Santo, ele faz usando, escrevendo certos por linhas tortas, né? Deus usa, ah, aquele ali ganhou, aquele perdeu, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo, e o Espírito Santo age assim, como tem feito, muito bem. Que nem a igreja, com todo o investimento que Deus faz nela hoje, o primeiro do Espírito Santo, consegue fazer. Então, como que isso é possível? Como é que essa multidão vai se converter durante a antiga ação? É, tem que fazer essa pergunta pra ele. Infelizmente, o cara não fez. Claro que eu, com muita humildade, Evaldo, e todos os telespectadores, claro que a gente não responde tudo, né? A gente tem dúvidas sobre várias questões, a gente tem algumas certezas. Como? Que argumento é esse, velho? Então, Soros não é judeu. Rothschild não é judeu. Mais da metade dos bilionários americanos não são judeus. Hein? Não são? A BlackRock e os sócios não se gabam lá de serem judeus de Israel. Não defendem a fossa Israel. Hein? A Vanguard, não são? Não são? Os judeus não são? Os bilionários do mundo? Os ricos, poderosos? Não são? Eles mesmo não admitem. Tem um monte de canal aí deles se gabando. Não são os maiores ganhadores de prêmio Nobel? Porque eles que dão os prêmios, lógico que eles que ganham. Não são? Só que não são. Não amam o Torá, amam o Talmud. Defendem coisas horríveis. São falsos judeus. É falsa sinagoga. Sinagoga do mal que matou Cristo. Com o Pilar do Farisai, que são os fariseus. É isso. Você está negando, óbvio. O que isso tem a ver com... Meu Deus do céu. Mas a gente não dá para responder tudo. O pós não responde tudo, o pé não responde tudo, o meso não responde tudo. Mas assim, a gente precisa entender que a obra da salvação é uma obra de Deus. Deve ser criando. Não haviam salvos no Antigo Testamento? Sem o derramamento do Espírito Santo, sem o Espírito Santo ter chegado da forma que chegou com a sua plenitude em Apocalipse, em Atos capítulo 2? Nós estamos esquecendo que durante a grande inauguração haverá pregação do Evangelho. Estamos esquecendo aqui e os três aqui acreditam nisso no papel evangelístico das duas testemunhas. Os 144 mil missionários que serão levantados 12 mil de cada tribo do povo de Israel para a evangelização do mundo? Nós estamos esquecendo da tecnologia, nós estamos aqui agora num podcast e falando de pessoas em um segundo. Não é isso. Cara, esse maluco está com tudo, hein? E aí mais uma... Eu não vou argumento mesmo de falar, pô, então a igreja vai reinar sobre quem? Se você acha que salva a igreja é a mesma coisa. Vês, pastor Valdo, a gente precisa voltar para o contexto da grande tribulação. Percebe que o grande problema é não entender os propósitos da grande tribulação? Porque a grande tribulação que é para o povo judeu, no primeiro plano, para o povo judeu, mas que vai... É que para eles é um absurdo. Como assim a tribulação do povo judeu? Vocês são loucos. Eles pensam que o povo judeu está lá um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Eles não veem Israel como os poderosos do mundo hoje. Eles não veem que os Estados Unidos é Israel montada na besta lá. Eles não veem. Então não vai entender nada mesmo. se derramar sobre toda a face da terra, exceto para a igreja que foi arrebatada, ele tem um objetivo. E Daniel disse isso lá na profecia. Olha, a profecia de Daniel diz assim. Entende essas coisas. Entende a visão, o anjo disse para ele. As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? E aí ele vai dar os motivos da grande tribulação, Vilela. Quais são os motivos da grande tribulação? Qual o propósito da grande tribulação que vai repercutir nessa salvação de milhões? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para... para impedir na salvação de milhões. Porque uma vez que você converteu Israel, eles que estão influenciando tudo, Hollywood, mídia, dólar, você resolve o problema de bilhões, não é? E converte bilhões. São eles que estão impedindo com Hollywood, transformando todo mundo em ateu, fazendo essas zonas, essa putaria tanto tempo. Para trazer... A própria Torá. Não é culpa da Torá. E o mundo vai pensar que é. E a gente está aqui para mostrar que não. Para proteger a Torá. Embora pensem o contrário. É a justiça eterna. Então a grande tribulação, a operação da salvação vai ser modos operantes diferentes, porque não será pelo meio da igreja. Mas é Deus o grande autor da salvação. Não é a igreja. A igreja é um instrumento hoje no tempo dos gentios, mas não é a igreja. Então vai, quem será? Então isso responde só. Isso responde todo o jeito. Quem será perseguido na tribulação pelo anticristo? Porque eu falei aquele argumento, né? O anticristo persegue a igreja. Aí é lógico. É anticristo. Mas o anticristo se levanta contra os cristãos. O anticristo se levanta contra a cristandade, contra Cristo. Certo? Quem que faz isso? Não é Israel? Não é eles que dominam o mundo? Não são eles que estão convertendo a igreja em puteiro? Não são eles que convertem nossas casas em antros de zona, pela TV, pelo rádio? Não é isso? A falsa Israel, os talmudistas, sinagoga do mal? Só que vão pensar que isso é a Torá. Vão pensar que isso é Israel verdadeira. E aí perseguem eles. E aí Cristo vem e salva eles mais uma vez. É isso. O antes. Então, no mês da grande tribulação vai se levantar o anticristo. Apocalipse capítulo 3. Três anos e meio. É difícil. Eu não consigo entender essa conta aristotélica que o Chamai consegue fazer. Por uma razão básica. Quando você lê o 70 Semanas de Daniel, Jesus Cristo morre na última. Então, inegavelmente, Jesus Cristo morre na última semana. Está escrito no texto, textualmente. Qual a divisão das 70 Semanas, Chamai? Sete semanas, depois, 62 Semanas. Certo? Vamos lá, versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da horda para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido príncipe, sete semanas mais 62 Semanas. Sete mais 62 dá quanto? 69. As praças, nessas 69, serão estabelecidas, serão retificadas, não sei o que lá. Versículo 26. Depois desse período, dá sete mais 62. Sete é a primeira. Sessenta e duas é o segundo. Depois das 62, o que vem depois disso? A septuagésima. E aí será o morto ungido. Então, o texto já diz. Então, não é uma interpretação teológica que é o texto. O texto de a conta é essa. Então, eu não consigo ver isso. Ademais disso... Mas deixa eu te responder o porquê. Eu estava te fazendo uma pergunta, né? Ademais disso, muitas pessoas vão se arrepender, não sei o que e tal. Ok, tem um texto que fala isso? Porque... Eu acabei de ler, Daniel. O propósito da grande tribulação é isso. Tem quatro objetivos a grande tribulação. Que é fazer espiar o pecado, dar fim ao pecado, espiar a iniquidade. Mas a grande tribulação é só para os judeus, então? Não. Ela é para os judeus em primeiro plano, porque ela foi destinada para Israel. Mas ela é só para os judeus? Ela é exclusiva? Não, exclusiva não é. Ela vai alcançar... Ele vai transbordar. É para os judeus. Ele vai transbordar. É, mas ele vai transbordar. Os efeitos dele vão transbordar. O anticristo é... Todo mundo inteiro ele não vê isso. Ele é anti-judeu? É, porque a palavra Cristo significa o quê, pastor Céu? Ungido. E ungido do quê? Em relação ao quê? Escolhido. Isso. O judeu não aceita isso como o judeu. Então, mas ele é o Cristo do povo de Israel? Ele é ungido? Ele é o Messias? Para o judeu, não. Para o judeu, não. O judeu não aceita isso. Para o povo de Israel, não. César, tu... Eles negam. Não é que não. Eles negam, mas é. A Deus é. É o Messias de Israel. Eles que negaram. Como não? Eu não creio. O povo... Não, ele não creu, por isso que foi quebrado da univera. Não, não, não. Não, não, não. Estou falando o seguinte. Você perguntou, por que o anticristo persegue judeu? Porque Cristo é judeu. Ele é o Messias dos judeus. Ele não é o Messias da igreja. Mas a perseguição do anticristo. Acaba tendo o porquê, mas é do judeu. É o eco ali, né? Porque ele foi negado ali. E aí ele se reuniu fora dali e volta para salvar aqueles que o rejeitaram. Então ele percebe aquele que guarda o testemunho de Cristo. Judeu não guarda, cara. Isso é o Tanac deles. Isso é bíblico, tá lá em Isaías, né? Fala ainda por amor ao meu nome. Judeu não guarda o testemunho de Jesus. Ele intercede por quem o matou. Consegue chamar judeu de irmão? Então. Você considera judeu salvo? Judeu em Cristo é salvo. Em Cristo vira igreja. Aí Israel começa a se converter, os 12 mil que se convertem vão convertendo e aí começa a ser perseguido. Imagina como Israel vai ficar puta quando começar os judeus a entenderem que Cristo é o Messias. Imagina os rabinos, os donos, os ateus, os falsos judeus, os salmudistas que fazem aquelas atrocidades vendo que os judeus estão acordando. Eles vão ficar putos, vão perseguir pra caramba, como já perseguem. Coitado do judeu que se quer aceitar Cristo é perseguido pra caramba. Esses caras estão dando volta e volta aí, não é mesmo coisa? Isso. Quando Jesus converte ele é igreja, sim. Então, um judeu é um judeu. O judeu não é um... A igreja é composta de judeus e gentios. O anticristo persegue quem é de Cristo. Ele persegue os judeus. Porque é o que Daniel tá falando, eu não sou eu. A profecia de Daniel tá dizendo que o assolador virá contra o povo dos judeus. Sim, mas aí... Mas aí é preciso também o tribulação. A esse momento aí é quando a grande tribulação chega em Israel. Ela chega no auge. A grande tribulação é pelo mundo inteiro. Porque eles estão criando isso. São eles os anticristos, pô. No meio da semana é que ela vai alcançar o seu auge em Israel. Por isso que o Matheus 24 realmente fala... É porque aí a aliança é quebrada e a máscara cai e todo mundo vê que ela contra o Israel. Quando ela chega em Israel. Mas aí, como o Daniel diz, nesse tempo, ele já é julgado. Quando ele invade Israel e começa uma destruição dentro de Israel, então ele já acabou o período dele. O período dele está escrito Apocalipse 3, versículo 5, como Daniel, capítulo 7, ele tem três anos e meio para agir. Na metade da semana, ele vai invadir Israel. Porque cai a máscara, né? O fato é Israel. É a tribulação de Israel. Mas eles confundem Israel sendo invadido ou ele está invadindo Israel. Mas é a falsa Israel talmudista. Então o Messias não viria contra aqueles? Então o Messias estaria invadindo Israel. O Israel matou. Ele vai, invade, tira os impostores e salva aquilo ali, não é? E eles ficam nesse paradoxo, cara. A tribulação chegou lá. E quando ela chega lá, para você ver que a grande tribulação não pode ser sete anos, nem três anos e meio também. Não é que você me contar dezenas, vou explicar já. Veja bem. A natureza da grande tribulação... Você tem um mesotribulacionismo customizado, diferentão do que tradicionalmente se fala. Por que a diferença? Me explica. É, eu estranho um pouco tuas afirmações. É, não, é assim, eu... Eu falei com o pastor Sésio que eu comecei a fazer uma meditação, isso lá em 1993, por aí, a partir da parábola do trigo do joio. Então eu não aprendi nada em escola, não defendo escola nada, não é que você já aponta. Mas assim, eu entendo aqui pela palavra de Deus fazendo... Até brinco com o Vinel, eu falo com o Vinel, eu sou o mesotribulacional, graças a você. Ele falou, eu não, tem nada a ver com isso. Você que fala sempre que me ensinou a menêutica, né? Que me ensinou a menêutica, na verdade, foi o pastor Roberto Fontes, meu pastor, que eu estudei muito com ele. Então é diretamente na palavra de Deus que eu cheguei a essas conclusões. Então veja bem, a natureza da grande tribulação. Deus fala, eu ajuntarei todas as nações da terra para peleja contra Israel. Não sei se todas é literal ou não, mas todas é muitas. Imagina muitos exércitos. A tribulação é para fazer cessar o pecado? Para fazer cessar a injustiça? Por que você acha que a igreja que foi arrebatada já, se arrependeu, foi perdoada e ia estar ali no meio? Invadindo Israel para destruí-la. Então a natureza da grande tribulação, o que é? É guerra. A grande tribulação é as nações invadindo Israel para destruí-la. Eu pergunto, Israel conseguiria segurar essa guerra para os sete anos? Não. Já não segurou nos sete dias? Você esquece que Israel tem os Estados Unidos na mão? Tem a Europa na mão? Os países cristãos na mão? Porque os cristãos não percebem que eles mataram o Messias e estão no lugar do Messias? Eles seguem Israel como se Israel fosse o Messias. Olha, o país do Messias, o corpo do Messias. Amém, Israel. Amém, Israel. Porque mataram o Messias e estão no lugar deles fazendo o mundo ficar podre essa prostituição com a cultura woke. É isso que está acontecendo na sua cara e você não vê. Chega, velho. Já respondi, já falei tudo. Aguento mais isso aqui. Pelo amor de Deus. Olha, eles não param. Já respondemos tudo. Isso aqui está respondido. Eu tenho aqui, você vem aqui no site se você quiser entender mesmo. Você vem aqui e escreve Apocalipse, Apocalipse. Vou pesquisar aqui. Apocalipse. vai aparecer aqui. Bob responde Apocalipse. Quatro cavaleiros, sete selos, sete trombetas, sete taças. Está aqui uma... Ô caramba. Está uma linha do tempo aqui para você ver. Ó. Está vendo aqui? E aqui eu expliquei tudinho. Responde todas as perguntas aqui, só que é para tapar membro, né? Acho. Mas não vou conseguir ver, acho aqui. Acho que é para tapar membro isso aqui, né? Tem que tomar uma diferença. Quem não tiver por condição financeira, pede aí que o pessoal no grupo ajude a vocês. Está aí, está aí. explicadinho. Hum. Eu vou... Bom, é o mesmo assunto, então eu vou no Rodrigo Silva agora que é o mesmo assunto ali e já vai dar a mesma. Eu vou ter que repetir várias coisas. O verdadeiro papel do povo de Israel na tribulação. O que ele falou? Ó, e tem um comentário aqui do Daniel Lucas. Ele está falando aqui o seguinte. Por favor, leiam Gálatas 3, de 26 a 29, aí no podcast. Se vocês quiserem, eu estou com ele aberto aqui, eu posso ler. Ele fala aqui o seguinte. Todos em Cristo são filhos de Deus. Nele não há judeu nem negro e todos são... Não há judeu nem grego. Não, eu estou lendo o comentário do Daniel ainda. Ele fala aqui. Todos em Cristo são filhos de Deus. Nele não há judeu nem grego e todos são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aí eu tenho um texto aqui de Gálatas. Se quiser, eu posso ler para vocês. Ele fala aqui o seguinte. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego não há servo nem livre não há macho nem fêmea porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ótimo. E o que ele quer na verdade? Não, pelo que eu entendi a pergunta essa citação do texto é mais para o Jameis porque para o preto do Bocionista tem povos de Deus diferentes. Entende? Ele levanta e leva a igreja. E aí o pessoal fica que não é salvo. É salvo, mas não é o mesmo povo. É salvo, mas não é o mesmo povo. Ah, é o mesmo povo. Não, não vou reinar sobre ninguém. O povo participa das bodas do Cordeiro? Não. Participa das... Não. Existe texto bíblico onde tem salvo lá no céu, lá no final, na eternidade. Sem as bodas do Cordeiro, sem o Bema, sem passar pelo Tribunal de Cristo que a Bíblia diz que todos vão comparecer diante do Bema, do Tribunal de Cristo. Mas esse pessoal aí que é durante a grande tribulação não vai comparecer. Porque são eventos que acontecem durante o período que o pré-tribulacionista entende que a igreja está lá no céu. Então, são povos diferentes. Só que esse texto, se eu entendi a pergunta, esse texto está dizendo assim, aqui diz que a partir de Cristo não tem essa de judeu e grego. Não tem essa de todo mundo... Não tem essa do quântico, não é arrebatado. Para a luz, não tem essa de cores. Mas lá no binário, nas nações, cada nação é uma cor. Não são 70 nações segundo a Bíblia? Não está lá? Então, porra, são ângulos da luz. vira descendência de Abraão a partir de Cristo, porque Cristo é o descendente prometido lá no Gênesis. Eu entendo que se fizesse essa divisão entre igreja e Israel, a não ser... É a mesma coisa, é muito infantil essa discussão para nós. Chega a ser cansativo. Não tem nem base, eles se auto-refutam. É o que eu queria ver, dá vontade. Não tem como o arrebatamento ser secreto no Apocalipse por esse motivo. Porque todo olho vê, o que tem a ver? A volta, eles confundem, a volta e o arrebatamento. O que ele vai falar? Porque ele precisa de Muriá, cara. Tem uma pergunta para o Meso aí, pode passar essa na frente aí, porque... Conhecido por Bijar. Ele está falando pouco. Ele está falando pouco. O pessoal está reclamando aqui. Olha, é aqui, ó. Cadê o medo? A pergunta do Felipe Luiz, ele pergunta aqui, qual a importância da vigilância e da preparação espiritual na visão do Meso Tribulacionista? A visão da vigilância... Da vigilância e da preparação espiritual na visão, na sua visão. Olha, a vigilância é necessária para qualquer posição, né? Como que Hitler não faria merda? Hein? Explodindo tudo, dominando tudo, vencendo? Não, Deus venceu. O que você está falando? A derrota dele foi a salvação de muitos. Inclusive, graças à derrota dele é que o racismo aí pode ser combatido, os judeus tiveram mais uns anos para se arrepender, né? Então, assim como Cristo, a derrota gerou virtudes aí para Israel que faz mau uso. A visão mesotribulacional é... É assim, pastor. Eu ia... colaborar uma coisa aqui com o pastor César. No capítulo 2º do livro de Tessalonicenses aí. Você viu que são dois pós, né? Não, é assim... Então... Você está contra um e meio, né? Não tem mesmo. Fica até um pouco difícil essa pergunta do pastor, porque, veja só, a visão mesotribulacional é aquela que diz que Jesus volta após o período da tribulação. Portanto, a mensagem para eles é fiquem firme nesse período, né? Que é um período curto, é um período de três anos e meio, e elas precisam ficar firmes aí. O indicativo da vinda de Jesus para eles já é a grande tribulação mesmo, né? Então, é... Não... Não existe, assim, uma... Como se fala? O que eu posso dizer? Para eles tem essa facilidade, vamos dizer assim, né? Se você vê o quanto Cristo está já agindo na Terra, você sabe que em um período de três anos e meio, que é aproximado, né? Não tem como saber dia e hora. mas, é... A partir deste período você pode saber que Jesus Cristo está voltando já. Ele está já às portas, né? Eu queria deixar algumas questões... O Vilela falou no começo que a gente precisa às vezes explicar algumas coisas porque quem está ouvindo não entende. Então, o texto que o César leu de 2 Tessalonicenses capítulo 1, é... Ele disse assim, A voz outros que sejam atribulados a livro juntamente conosco quando os céus se manifestaram o Senhor Jesus com o anjo do seu poder em chama de fogo tomando vingança, isso é porque na visão pré-tribulacional quando Jesus Cristo volta ele leva a igreja para o céu e fica sete anos lá para as bodas do Cordeiro e para passar pelo tribunal da Lardão do tribunal de Cristo do Bema e só depois do período de sete anos é que ele volta cumprindo esse versículo 7 que está aqui ele se manifesta do céu com os anjos do seu poder que é isso que fala Apocalipse 19 em chama de fogo tomando vingança para outros que não conhecem a Deus esse versículo 7 na visão pré falaria da segunda fase da vinda de Cristo e de acordo com os versículos anteriores a igreja ela só vai receber alívio aí quando isso acontecer ou seja na visão pré de qualquer forma a igreja passaria pela tribulação porque ela só vai ter alívio quando ele voltar em chama de fogo e não quando voltar para o arrebatamento secreto outra coisa que eu gostaria de falar a respeito da visão pré-tribulacional é assim a visão pré-tribulacional reconhece que na verdade a grande tribulação mesmo é com um período de três anos e meio porque afinal de contas elas falam que o primeiro período é um período de paz que eles chamam de falsa paz não é? então se é um período de paz é paz para quem? para todo mundo porque veja bem isso que o anticristo vai vir vai se passar por Jesus que eu já acho que não é isso é falsa paz é uma falsa paz porque você acha que está em paz mas seus filhos estão sendo corrompidos sua família está acabando traição aumentando divórcio toda desgraça está em tribulação mas você não vê é uma falsa paz a Bíblia não diz isso que ele vai se passar por Jesus e por três anos e meio vai produzir uma falsa paz inclusive o pessoal fala de um ecumenismo fala que vai se levantar um terceiro templo coisas assim portanto eu pergunto isso é grande esses 70 anos de dominação aí né você o mundo estava em paz não estava? Hollywood trouxe a paz o mundo se conhecendo se respeitando se adorando foi isso? e a perversão que veio também está culminando nessa guerra agora grande tribulação na verdade não é se não é grande tribulação quando é que de fato vai começar essa destruição matança no meio da semana não seria então se essa visão tivesse certa de qualquer forma não seria bom se a gente fosse abatado o próprio Cristo falou nem eu sei só o pai sabe o que vocês estão querendo descobrir né até porque é quântico esse efeito Mandela aí Deus vai plasmar e onde ele plasmar o norte o resto do degradê se posiciona estão no meio da semana porque no primeiro três anos e meio é paz é falsa paz nós não estaríamos correndo perigo nenhum não é então de qualquer forma se depois de três anos e meio onde parece não nessa falsa paz se você defender o que a bíblia fala você vai preso se é racista preconceituoso não sei o que agora homofobia é racismo também vai falar uma coisa de uma cor envolvendo os desdobramentos que são sacrifícios né você pode falar da bíblia não pode explicar o povo negro sofreu sim é um povo sofrido sim mas Cristo também não sofreu também não foi amaldiçoado pelo judeu não foi jogado no inferno a mulher é mais delicada sim mas por quê o valor está aqui tudo o que você vai contar a torá a bíblia Israel proíbe o né caso os LGBT por quê de onde veio isso até onde vai o que isso tem a ver Cristo manteve isso a torá e o evangelho é a mesma coisa cada vez é mais difícil explicar sem entrar em detalhes é proibido é crime a bíblia é homofóbica na visão deles a bíblia é racista na visão deles a bíblia é é limitante é preconceituosa não deixa você ter caso com com qualquer idade com qualquer parente não a bíblia é chata tem motivo pra tudo esse período de falsa praça é aí que começa a matança todo mundo enxerga que ele era anticristo então que a igreja seja arrebatada aí porque antes ela não sofre nada ela não tem não corre nenhum perigo aí eu escrevi uma vez ali de forma muito rápida ali até 20 perguntas que eu faria pro pós-tipulacional a primeira seria assim se Jesus Cristo arrebata a igreja pro pós ou pro pós pro pós ou pro pré pro pré pro pós desculpa pro pré Jesus Cristo vem e arrebata a igreja de forma secreta isso aí mas a gente tem que entender que vai sumir aí cerca de não sei um bilhão de pessoas talvez mais incluindo todas as crianças vai sumir todo mundo logo em seguida aparece alguém dizendo que é Jesus quem falou que vai sumir todas as crianças mas de gente do nada vai sumir isso aí é sua brisa não é assim isso aí o povo pensava antigamente porque não entendia tecnologia, internet como a gente ia se reunir sem estar no mesmo chão eles não entendiam aí pensavam que ia morrer aí todo mundo vai adorar esse homem a primeira coisa que perguntam cadê meus filhos cadê minha mulher vai todo mundo adorar e vai esquecer porque isso é a sua visão isso é uma loucura sua você acha que vai ser assim que do nada vai sumir a mulher e a filha do cara não é assim não é assim de fato vai se afastar e de fato vão ficar com raiva desse cara por isso que não é arrebatado e fica lá na tribulação porque a mãe o pai fica com raiva quem é esse aí que levou meu filho né você se afastou da família se afastou das coisas que você fazia e do nada tá falando que o Messias voltou a pessoa vai ficar com raiva não é isso que acontece esse é o acontecimento de bilhões de pessoas que desapareceram e esse homem que se diz Jesus o que ele vai falar ninguém vai perguntar pra ele cadê todo mundo Jesus o que aconteceu o senhor levou todo mundo embora e o senhor tá aqui fica meio estranho esta posição pré-tribulacional diante ele acha que Jesus vai passando na rua instalando dentro não vai sumindo e ele fica lá nossa velho o aparecimento de tanta gente de repente aparece alguém e fala eu sou Jesus e aí as pessoas simplesmente vão adorá-lo como se não fizesse caso da sua própria família que sumiu das crianças que sumiram então assim nós não temos resposta pra tudo não tem resposta pra tudo então o que vai acontecer como é que vai ser o que de fato é o que é de fato a trombeta é uma trombeta literal é uma ideia um símbolo de uma voz poderosa é o que é taça é taça mesmo não é taça então assim não dá pra fazer teologia dessa forma pastor não dá pra responder né não dá pra responder detalhes que a gente só vai entender vivendo a experiência ou vendo acontecer né então outra coisa não dá pra fazer por exemplo a pergunta que o senhor tá fazendo partindo de um pressuposto que eu não creio então o senhor levantou uma tese que não é a minha tese ok qual é por exemplo que são os primeiros três anos de paz eu não disse isso eu disse horas atrás é que eu eu fui a partir da questão é que eu disse eu citei o senhor apocalipse capítulo 6 e verso 17 17 16 e 17 que o começo da grande tribulação já é grande é uma falsa paz que você tá vendo a Israel que deveria foi perseguida pela besta montada na besta ou rompendo o mundo e todo mundo parece paz parece alegria mas é um absurdo a tribulação já é ira de Deus mas então o pastor não concorda com essa ideia de falsa paz seis anos e meio eu nunca afirmei isso aqui no programa não sei se o senhor ouviu um pré-tribulacionista afirmar isso então que a maioria afirmava né até muitos falam mas não é uma ideia assim amplamente defendida por que na verdade esse anticristo ele não vai se apresentar como Jesus ele é um grande salvador da pátria um grande líder político diga-se de passagem porque o o líder religioso é o falso profeta que é um outro personagem ele terá um sacerdote religioso esse homem então assim como que vai se dar o arrebatamento igreja arrebatada milhões de pessoas desapareceram começa aqueles eventos dos selos a partir do primeiro selo como é que vai ser tudo isso eu não sei e nem quero saber porque eu não vou estar aqui eu sou pré agora eu posso supor que num caos que o mundo ficará com o arrebatamento exigirá uma liderança poderosa que esse homem reencarnará e ele trará para o mundo esperança de controle da situação inclusive fará um pacto com Israel em que momento ele vai fazer esse pacto a gente não sabe o pré-tribulacionismo não firma uma data ou Jesus voltou hoje arrebatou a igreja amanhã ele está assinando com Israel não sei pode se passar um tempo um período mas que ele vai propor um governo mundial que é a ideia de um anticristo até para deixar mais claro para quem tem simpatia pelo pré você defende a volta de Jesus secreta igual todo mundo falava antigamente quando a gente era pequeno a volta é uma coisa a volta é depois do arrebatamento é o começo da volta o arrebatamento seria secreto a volta é todo o único arrebatado junto Jesus já tem o poder para voltar ninguém vai perceber você defende isso? não você defende a chegada de Jesus eu posso explicar esse secreto para ficar claro para o pessoal também geralmente o pré até uns 4 5 anos atrás todo o pré falava que o arrebatamento é secreto a ideia de secreta precisava ser melhor explicada secreto secreto porque Jesus vem para a igreja ele não vem para o mundo não vem para implantar o reino milenar ele não vem para a terra para governar a terra ele é um exato a primeira fase é para arrebatar uma coisa instantânea né quando Paulo fala lá sobre a ressurreição num num piscar de olhos os que estiverem vivos serão transformados os mortos serão ressuscitados esses eventos todos de que maneira será percebido eu não sei aí alguns podem ter usado esse termo secreto mas ele não faz parte digamos assim de uma sistematização para a tribulação secreto fica óbvio lá que seria de uma maneira sutil que teria que prestar atenção ficar esperto que a porta é estreita é por isso sempre fez sempre fez tem muitos livros escritos sim eu não neguei que há pré que pensam dessa maneira mas mais ou menos secreto o mundo não está vendo o mundo não está entendendo é a volta imponente que acontece depois em que sentido eles falam do arrebatamento secreto não é a pergunta é existe pré eu estou falando antes de 5 anos atrás existe pré que pensava diferente que a vida de Jesus Cristo a primeira fase era é porque esses dias me mandaram tem algum nenhum não mas ela é então o fato é que vamos para o fato o fato é que todo pré até poucos anos atrás sempre defendeu a volta de Cristo secreta é matamento secreto a volta é pública porque ele vem como ladrão no caso que ninguém ia perceber e tal você defende isso? então ela é secreta é o que eu ia chegar nesse ponto como que nasce essa ideia de secreta secreta porque não tem não é não tem nenhum aviso antes ela não tem uma um vamos dizer assim um sinal antes que está para acontecer você está falando que é um merda você é humilde e Deus falou que os humildes chegariam não os fodões depois de ser humilde tudo é seu porque tudo é de Deus e Deus entrega o que ele quer para que todo mundo fique alerta ela é iminente então se ela é iminente ela é secreta pum aconteceu o arrebatamento da igreja vai acontecer mas é que iminente vai acontecer não são sinônimos não são sinônimos mas que gerou essa ideia de secreta a partir disso como não há nenhum sinal prévio para o arrebatamento não há nenhum sinal prévio então Jesus pode voltar e isso vai ser vai ser um um fenômeno rápido é que iminente muita gente não vai perceber logo é secreto é que iminente justamente é porque tem sinais não iminente é porque está é porque está vindo qualquer momento brota né já está vindo agora esses sinais tem sinais mas esses sinais não é uma coisa você tem que ficar atento não vai ser sinais os judeus são de sinais aí a volta vem com sinais tem sinais você mistura as coisas tem sinais para judeu um judeu vive de sinal precisa de sinal a volta é com o sinal mas o crente ele vive da fé ele não precisa de sinal ele reconhece sintoniza e pronto o arrebatamento não fala dos sinais a volta é com o sinal se não tem sinal não é iminente iminente o jesus quando ele fala da volta dele iminente 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 que vai acontecer que está próximo a acontecer é iminente que é uma coisa grandiosa iminente é um negócio que vai acontecer e os sinais estão mostrando que tu vai chegar mas é para os judeus todo mundo está desde o Velho Testamento o judeu precisa de sinal se eu não acredito a prova é que jesus utiliza o parto da mulher quando a mulher está para a espada da luz são dores de parto não sei o que mas ainda não é o fim as dores vão se diminuindo o tempo até que chega o parto então não sei se é iminente falar que a volta de cristo é iminente todo mundo crê agora isso tem a ver com o que é secreto parece que é uma manobra do pré-tribulacionista para falar assim não, nós queremos a volta de cristo iminente logo é secreto não dá é uma conta vai ser absoluta ele vai arrebatar todo mundo vai aparecer todo mundo vai negar porque é louco se fosse absoluto como você está falando todo mundo ia aceitar eu ia fingir que aceitou ele vai vir sem ninguém perceber sem ninguém saber sem ninguém poder simular fingir entender ele fala que é de uma forma uma forma suave de uma forma discreta você tem que ficar atento senão não vai ver vai sendo levado quando vê do dia para a noite não piscar de olhos e vai sendo levado é isso o arrebatamento depois dos arrebatados serem tirados os arrebatados da terra aí o negócio fica louco você tirou quem emprestava ali sai os claros da simetria de vez não significa que não tem gente lá tem o resto que não foi escolhido embora alguns muitos chamados mas alguns escolhidos aí começa a destruição lá eles ainda querem ser salvos e serão mas aí sim durante a tribulação eles vão entender vão começar a pregar e vão começar a fazer sua parte ali agora que os arrebatados já se foram eles vão acreditar vão tentar agora recuperar o tempo perdido aí você vai ter 12 mil de cada tribo se encontrando aí você vai ter as duas testemunhas levando muitos a entender a se converter aí a história é ali no binário e a gente já está de camarote vendo e interferindo claro então a volta já caiu de certa forma mas aqui nas margens até o poder ser consolidado a guerra destruir ele no suficiente e de poder ser ser trazido de uma maneira absoluta com os arrebatados e aí Tchau.